É um oi assim, oi, 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 a câmera, dá? Não? Não tá afim? Não tá afim? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente vem falando nos últimos vídeos a respeito da chegada da monetização do Instagram aqui no Brasil. Essa semana eu pude assistir uma live de um influenciador que já tinha a função ativada e eu printei todo o processo de doação, de apoio de um determinado valor àquele criador de conteúdo. Resolvi então gravar esse vídeo para te mostrar como o processo acontece quando você quer doar o valor para alguém e como esse processo vai acontecer quando um seguidor quiser doar valor para você. Se você tá caindo de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Miller, eu sou influenciador, creator e consultor empresarial. Toda semana eu produzo vídeo aqui sobre gestão de rede social e crescimento da sua audiência fiel e engajada nas redes sociais. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e se você gosta desse tipo de conteúdo que te ensina a gerir melhor a sua rede social para crescer online, deixa o like aqui nesse vídeo porque os próximos chegam bem mais facilmente para você. Como eu falei, a chegada da monetização do Instagram aqui no país ainda chegou de forma um pouco tímida e tá sendo liberada aos poucos para os influenciadores, para os criadores de conteúdos, perfis comerciais. Mesmo os perfis que já têm todos os requisitos atingidos que a gente já falou nos outros vídeos da playlist de monetização, se você quiser revisar, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mesmo quem já completou esses requisitos ainda não recebeu a função, ainda tá sendo liberado de forma bem lenta. Esse influenciador que eu assisti a live dele essa semana nem sabia que tinha a função ativada. Ele não solicitou, ele não configurou, ele não fez nada e mesmo assim o Instagram entregou a ele a função e colocou ativado durante uma live. E mesmo assim, mesmo sem ele configurar, mesmo sem ele solicitar, tava lá exposto a opção de você apoiar aquele influenciador. Usar os termos corretos, porque eu vi o falando que vocês vão doar valor pra alguém, que alguém vai doar valor pra você, o Instagram adotou o termo apoiar. Vai estar aparecendo uns prints aqui do lado, então, à medida que você vai assistir na live, tem uma barra inferior nova durante a transmissão da live que pede que você, seguidor, possa ser um apoiador daquele criador de conteúdo. Quando você clica nessa opção de comprar um selo de apoiador, aparece o que a gente já falou no vídeo passado, as opções de você doar corações personalizados. Esses são os selos, e cada selo tem um determinado valor e atribui um status àquele seguidor que doa aquele valor, que apoia aquele valor a você. Só uma correção, no vídeo passado, eu falei que o valor mais alto pra doação eram 3 corações por 3 dólares, e na verdade são 5 dólares, 4,99, o que vai rondar ali mais ou menos uns 25 a 26 reais, caso você converta o dólar na cotação de 5,50, que é o que o Instagram tá adotando. Depois que você clica pra apoiar o canal e clica selecionando a quantidade de corações, o selo de apoiador que você deseja, você é levado pra parte de pagamento. Quem usa Android vai poder pagar através do Google Pay, e se você usa iPhone, você vai poder pagar pelo Apple Pay, que aí já diminui a quantidade de cartões que são compatíveis, mas ainda assim são muitos cartões compatíveis. Pra você ter certeza se o cartão de crédito que você tem é compatível, seja com o Google Pay ou com o Apple Pay, verifica com o seu banco. Nesse vídeo eu queria te mostrar o processo de apoio, o processo de envio de valores de um seguidor pra um influenciador. E você precisa saber dessa experiência do seguidor pra que você possa fazer uma chamada mais estratégica pra essa função. Deixa bem claro pra o seguidor, expressa um motivo bem claro do porquê que ele pode doar aquele valor pra você, do porquê que ele pode apoiar a tua criação de conteúdo. A Monexáton das Lives é um termômetro muito grande de engajamento. Apenas aquele seguidor muito, muito, muito engajado com o teu conteúdo, aquela pessoa que se sensibiliza na tua criação de conteúdo, realmente vai colocar a mão no bolso pra patrocinar isso. Se você ainda não tem a função liberada, calma, porque logo, logo assim que você atingir os requisitos, o Instagram começa a fazer a liberação de pouquinho em pouquinho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa like aqui embaixo porque ajuda a distribuir esse vídeo e informar mais criadores de conteúdo sobre essa função. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu tenho vídeo toda semana pra te ajudar aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!